Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu saio. E hoje eu vou mostrar meu look. Meu look, gente. Olha meu look. Eu tô com essa música, só pra alegrar vocês. Essa daqui é o vestido. E aqui tem o meu sapato. Lindo, né, gente? E aqui é o meu batom. E esse foi meu look do dia. Espero que vocês gostem. Tchau!